Olá, então, continuando, nós estávamos falando sobre a organização emocional que ocorre nas famílias, nos casamentos, começamos falando sobre fronteira, fronteira rígida. O que gera uma fronteira rígida, uma família organizada emocionalmente dentro de uma fronteira rígida, onde não há abertura para a saída para o meio, nem a entrada do meio nesta família, guardada todas as devidas proporções que há naquilo que entra e naquilo que sai. A família é um lugar de movimento, é um lugar dinâmico. A fronteira rígida gera padrões de convivência distanciados, afetividade fria, isolada, estão todos dentro de uma mesma casa, moram todos juntos, convivem todos juntos, mas emocionalmente os componentes da casa ou daquela família são distanciados. Não há muita abertura de fala, de comunicação, de sentimento desse pai para o filho, do filho para o pai, do filho para a mãe, da filha para a mãe e assim por diante. Então, padrões distanciados. É normal que numa família onde as fronteiras são rígidas, as fronteiras emocionais são rígidas, é normal que os indivíduos comecem a cada um buscar a sua ilha dentro dessa própria casa. Uma característica da família onde as fronteiras são rígidas, por exemplo, a sala de estar. Você sabe que a sala de estar de uma casa, ela diz muito, né? Por isso que a maioria das pessoas às vezes se preocupam em arrumar a sala de estar, porque a sala de estar é o lugar onde a visita vem, é onde a pessoa que você não tem, não tem intimidade, vem. Mas a sala de estar para a família, quando se tem intimidade, ela é um local bastante frequentado. Mas a família que organiza-se emocionalmente dentro de uma fronteira rígida, a sala de estar não é muito frequentada. Ela mantém assim estática, ela mantém bonita, tipo para revista, aquela sala de estar que é para revista. Então, isso pode falar, pode identificar uma fronteira rígida, organização emocional familiar, de forma que essa fronteira seja rígida, né? A reação, muitas vezes, dos filhos criados dentro de uma família que emocionalmente se organiza dentro de uma fronteira rígida, ela é, muitas vezes, apresentada ou é identificada ou aparece em forma de rebeldia, né? Fuga, agressividade, como um pedido de aproximação. Nem sempre um filho agressivo, um filho que se droga, ele está fazendo isso a troco de nada ou em busca do prazer. Na maioria das vezes, agressividade, briga, é uma forma de pedido de aproximação. A fronteira é rígida, as regras são muito rígidas, não tem oportunidade de aproximação nos membros dessa família. Então, a tendência é que esse filho se torne agressivo, se torne, saia daquilo ali que a família está acostumada com um pedido de aproximação. É uma forma. Então, toda agressividade precisa ver, precisa analisar, porque pode ter por trás aí algum transtorno, transtorno não, alguma dificuldade desse medo de se relacionar melhor. Então, a fronteira rígida, ela distancia, ela faz com que os membros da família fiquem, comece a ficar cada um no seu canto, já que não permite essa interação, essa capacidade de diálogo, de expor os pensamentos, de dizer, isso me magoou, você me magoou com isso, você me magoou com aquilo, eu não estou feliz com isso, eu acho que nessa casa deveria funcionar assim. A fronteira rígida, a organização emocional dentro da fronteira rígida, não permite muitas vezes esse tipo de diálogo, esse tipo de abertura. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.